Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades de mais um dia do evento TOTSOFAR e hoje tivemos o lançamento de mais duas ligas, a Liga da Holanda e também a Liga da China trazendo algumas cartas interessantes das quais nós vamos falar daqui a pouco além disso vamos falar também sobre novos desafios, sobre trade, sobre como esses TOTs podem influenciar o mercado nos próximos dias para você ganhar coins, beleza? Para você que é novo por aqui, chegou no canal agora, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão, então você vai receber as melhores dicas de trade para montar aquele time dos sonhos, se você gostar do nosso conteúdo, retribua deixando aquele like para fortalecer o nosso canal, mas mano, deixa o like agora, porque se você deixar para depois você vai esquecer com certeza, beleza? Então é um segundo, só um clique para você deixar aquele like Galera, vamos começar aqui falando sobre a nossa conta rumo ao time dos sonhos No último vídeo que eu postei no canal, eu expliquei para vocês que eu viajei e tal isso foi o vídeo que a gente postou na sexta-feira e sábado e domingo eu não fiz live mas eu joguei sim, a WL não fiz live porque eu tinha alguns compromissos tinha algumas coisas que eu queria fazer e na boa, na boa mesmo, mano, eu não quis ficar até altas horas da madrugada fazendo live, me estressando, perdendo a noite de sono por um jogo que, cara, é muito manipulado Então assim, a gente não tem condições de jogar de igual para igual contra outras pessoas devido a questão de conexão, ficamos ouro 2 e mano, eu cheguei no ouro 2, tá? Cheguei na 17ª vitória, faltando 5 jogos ainda Então assim, dava para a gente ter chego no ouro 1 tranquilamente mas, cara, todas as partidas que eu peguei, cada uma pior do que a outra o time simplesmente não reagia, tá? Então, me vi obrigado a dar uma mexida no time então, por isso o time que nós temos é esse agora tava assistindo a live do Alan Castelo e eu estava aqui com o Gullitão no time ele falou, mano, o Gullit é muito caro para o que ele se propõe e essa carta do De Bruyne, você pode ver que ela é, em termos de estatísticas é muito melhor do que ele e também em gameplay também é melhor então assim, fiz as contas rapidamente e cheguei à conclusão que eu poderia ter trago somente o De Bruyne, tá? porque eu tenho o SM mas eu quis fazer uma coisa um pouquinho diferente e trouxe o Kanté também para a gente poder testar durante a semana vai ser 100%? Vai ser top? Vai render? não sei, mano, é incrível, cara às vezes você pega uma carta que ela é muito brava em termos de estatísticas, mas quando você chega na gameplay não é aquela coisa toda, tá? isso tem muita coisa envolvida do jogo mas também, galera, eu percebo que tem muitas coisas que a gente tem que trazer a responsabilidade para nós então assim, joguei o fim de semana praticamente todo focado em melhorar a gameplay em evoluir no game ao invés de só ficar jogando a culpa na EA por que eu falo isso? porque, pô, tem várias pessoas que moram próximo de mim que pegam Elite então assim, se fosse só o jogo em si ninguém pegaria Elite somente os ProPlayz ou algo do tipo, né? e pô, se tem pessoas que eu conheço se tem pessoas perto de mim eu acho que tá na hora de eu olhar para os meus próprios erros, beleza? e eu acho que você deveria fazer isso também não estou defendendo o jogo em hipótese alguma a gente sabe o quanto é manipulado o quanto é scriptado o game mas enfim vamos falar aqui sobre um novo objetivo, né? novo desafio que nós temos aqui para pegar aí o Martínez de overall 91 holandês vale a pena você fazer? vale, mano se você tiver tempo vale muito porque é uma carta de overall 91 então assim mesmo se você não for usar no seu time mesmo que ela não se encaixe no seu time você pode utilizar essa carta em DMEs então assim vale muito a pena tem alguns aqui que eu não sei se eu vou ter tempo para fazê-los ou não, tá? confesso que tem outras coisas para me poder focar mas se eu tiver tempo eu irei fazer sim afinal de contas estamos falando aqui de 4 cartinhas relativamente bem interessantes ok? acho que basicamente aqui seria isso vamos falar agora sobre DMEs porém para falarmos sobre DMEs é sempre mais interessante irmos no FUTBIN porque no FUTBIN a gente vai ter uma visão um pouco maior tá? do que esses DMEs podem nos proporcionar então vamos lá tivemos aqui ó upgrade para tudo quanto é lado então vamos lá temos aqui upgrade 80 mais tá? então vamos lá você vai escolher uma carta de 1 de 1 a 3 né? 1 de 3 cartas ou virá 81 mais então é um upgrade beleza aqui você ganha 1 83 mais tá? então é um é um DME tipo como que eu posso te explicar é uma aposta então assim vale a pena você fazer? depende se você tiver muitos jogadores inegociáveis no seu time pode ser que vale a pena se você não tiver se você tiver que comprar todos imagina só que você vai lá e gasta 10 mil 10 mil que é o que tá falando aqui e você tira uma carta de overall 83 que o pior ainda vai ser inegociável então não sei até que ponto né? compensaria aqui nós temos a o Série A Team Upgrade aquele que vai te dar ali 2 81 mais se não me engano esse DME aqui é aquele que pede aquele que pede vou virar 83 que corrija se eu estiver errado ah ah não esse daqui é o que pede ouro raro somente ouro raro mas tá bem caro né mano por pedir só ouro raro 17 mil caralho muito caro mas eu acredito que a maioria dos jogadores aí você vai ter no seu elenco tá? e geralmente inegociável vale a pena fazer? vale porque qualquer coisa que você tirar aqui mano tipo vai ser 1 81 mais né? vai ser overall 81 mais então acredito que na verdade são 2 81 mais então você pode dar uma mitada se você tiver cartas inegociáveis no seu time eu acho que vale muito a pena você fazer eu particularmente não vou fazer da série a time porque a única carta que poderia ser muito interessante encaixar no meu elenco e é isso que a gente fala muitas vezes das cartas vale a pena fazer tal DME mano depende se a carta vai encaixar no seu time ou não tá ligado? então a gente fala muito sobre o fato da carta encaixar no seu time ou não eu não vou fazer porque mano a única carta da série A que seria muito top pro meu time seria o Ronaldo 99 quais são as chances de eu tirar essa carta em algum DME seja de garantia seja o que for são muito remotas então assim eu prefiro guardar as minhas possibilidades para os TOTS Ultimate tá bom? é a minha estratégia é o que eu tô falando desde o início quando a gente começou a fazer essa série de vídeos mas enfim e aí nós temos aqui um Elkson Elkson eu acho que esse cara era brasileiro não? ali com a bandeira da China eu acho que esse cara era brasileiro e se naturalizou é isso? será que eu tô falando bobeira? eu me recordo desse me recordo vagamente desse nome pede ali o overall 80 cadê? vamos ver aqui a questão do parece que é 84 né? 83 ah 83 mais um informe por isso que ele tá ali em torno de 30 mil vai 30 mil Lázaro vale a pena fazer esse DME? cara boa pergunta boa pergunta é uma carta muito interessante é uma carta muito interessante tem 4 de habilidades 4 de perna fraca overall 90 overall 90 eu acho que uma carta de overall 90 ela está custando mais do que 30 mil outra coisa eu acredito que você vai ter muitas cartas no seu que são inegociáveis e que você vai conseguir utilizar para fazer esse DME tá? então assim se tudo der errado essa carta não couber no seu time você pode mandar ela em um DME futuro imagina um DME de garantia Icon Prime vai ser uma ótima possibilidade de você colocar essa carta além disso a EA também pode pedir ali alguns desafios de jogador da China então acho que é mais ou menos por aí lembrando que nos objetivos só tem o jogador da Holanda não tem o jogador da China ainda então provavelmente ela vai pedir algum objetivo ali com o jogador chinês acredito eu então no meu ponto de vista vale a pena eu vou fazer porque acho que tá muito barato vou apenas comparar aí eu vou fazer isso agora eu vou fazer depois vamos fazer depois eu vou deixar aberto aqui a gente vai fazer depois vamos dar uma pequena analisada fotos aqui que saíram né da Holanda primeiramente da Holanda eu vou atualizar a página acho que os textos ali já devem estar atualizados atualizados galera são cartas bem interessantes então por exemplo aqui ó temos Oscar um Renato Augusto um Paulinho mano essa carta do Paulinho deve ser muito boa apesar de estar muito cara agora o Hulk eu acho que são cartas excelentes por quê? porque você vai ter ótimas opções pra linká-la principalmente a galera que gosta muito da BR eu acho que vai estar muito bom principalmente o Renato Augusto o Paulinho e o Hulk meu ponto de vista são as mais tops Oscar é bom? não tem tanto Teixeira apesar de ter um pace absurdo maluco pode ser interessante também o Jonathan aqui interessante um pace razoável não vou aprofundar a análise da carta mas acho que são cartas interessantes se porventura algum desses couber no seu elenco eu aconselho que você deixe para comprá-los a comprá-los após a quinta-feira a tendência é que eles caiam bastante preço ainda e ali quando a galera estiver abrindo premiação muitas dessas cartas irão sair e acredito que a maioria do pessoal irá vendê-las então consequentemente estarão bem mais baratas beleza vamos falar agora dos tops holandeses acho que eu confundi falei holandeses primeiro na verdade era chinês primeiro e depois holandeses temos aqui um promise esse promise prometes foi louco meu se der para encaixar no seu elenco pode ser uma boa carta the brick volante cabuloso o blind tanto assim sagrafico porra velho se o sagrafico viesse como lateral direito ia ser perfeito ia ser perfeito para encaixar ali com o Messi o Dumfries acho que eu vou até analisar essa carta do Dumfries caralho a carta do Dumfries promete muito analisado o tag grafico tem apesar que ela tem o verão noventa e eu já tenho eu já tenho o Alex Teles lá então não mas o Dumfries o Dumfries promete vamos ver a defesa vamos ver a defesa porque tem um pace muito brabo tem um pace muito brabo e tem um físico muito brabo que vai fazer bastante diferença o que me preocupa um pouco é a defesa dessa carta e o balanço a defesa e o balanço isso são estatísticas lembrando que em game geralmente as coisas podem dar uma mudada então vamos vamos acompanhar isso aí tá bom coloquei algumas coisas aqui pra poder tentar melhorar mas acho que é vai fazer a diferença que a gente precisa né tá são cartas interessantes nada absolutamente esperamos mesmo aí da League One vamos fazer uma análise aqui agora do que eu queria que é chegar no final das contas aí se o Elkson vale a pena ou não tá é lá no overall 90 overall 90 qual que é a carta mais barata seria ali o Vinic mesmo custando 36 mil depois o Ter Stegen custando ali 36 também então mano o Elkson ele vale muito a pena porque se você tiver que comprar todas as cartas ele vale a pena e a gente sabe que na maioria dos casos não é realidade na maioria dos casos você vai ter sim jogadores inegociáveis pra poder entregar ali conseguir montar o DM então batendo o martelo aí vale muito muito a pena esse DM do Elkson vou fazê-lo mais tarde vamos falar agora sobre uma análise de mercado mercado já falei algumas vezes aqui tá e se você quiser ganhar carcões nesses totes mano não tá fácil você vai ter que desdobrar entender um pouquinho o mercado o que que tá acontecendo quando que tá acontecendo quando que não tá e se contentar a ganhar de mil a duas mil e quinhentas coins por carro tá é diferentemente do que muitas pessoas imaginavam e eu também eu imaginava que pô o mercado ia dar um boom ficar delicinha pra poder ganhar coins não a EA conseguiu passar a perna na gente conseguiu fazer com que o mercado tipo de uma hora pra outra ela deu uma virada então o mercado que tava muito baixo ela fez ficar muito alto e esse mercado muito alto ele ele fica um pouquinho menos alto e sobe um pouquinho menos alto e sobe um pouquinho e isso e essa oscilação mínima ela acaba impedindo que você consiga ganhar coins como por exemplo com cartas de overall 83 84 e 85 então assim e até 86 também ok levando isso em consideração o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer para ganharmos coins número 1 focar naquelas cartas ouro raro e ouro não raro de overais menores então assim de 78 até 82 tem dado muito bom muito bom mesmo claro que quanto mais barato você pegar essas cartas melhor mas tem sido o melhor trade possível tá bom é uma carta que eu cheguei a falar com o pessoal sobre ela que é aqui só para você ter uma noção que eu estou falando olha o link olha o link assim que escreve puta merda peraí rapidão vou lembrar de cabeça assim mas vamos no filtro aqui é posição defenders posição defenders eu vou pegar pela liga tá 5 top 5 série A team e aqui eu vou colocar aqui ouro ouro vou colocar todos os outros ouro raro ouro não raro enfim vou ordenar por terço quando pegar ali os mais baratos tá bom vamos lá o overall tem que ser um pouquinho mais alto tá galera tem que ser mais alto o overall então ali 78 mas os picas da vez são esses mais de overall um pouquinho mais alto tá bom então ali como faz ah mano ele essa carta que eu estou falando ele está aqui os maling maling é uma carta que ela já ultrapassou 3 mil em alguns momentos ela estava acima de 3 mil então é uma cartinha interessante essa cartinha do teu hernandes quanto ela estava antes vamos tirar a dúvida em cima dela aqui estava bem baratinho engraçado cara que é uma carta de overall bem baixo eu não imaginei que ele fosse tanto né ali valorizou mais de quase 100% vai é em alguns nossos alguns momentos chegou a valer bem mais do que enfim pode ser pelo fato do dme de lindas também tá bom o smalling bastante também então saiu ali mil coins para bem mais alto então sim agora agora vai ser muito difícil você conseguir aproveitar esse mercado então como que você vai conseguir ganhar coins em cima disso pegar essas cartas analisar o preço delas analisar o preço delas tentar comprar um pouco mais barato então quando eu falo tentar comprar um pouco mais barato é ganhar 500 coins 800 coins 1500 se você ver uma oportunidade para poder ganhar 2 mil coins show de bola e aí galera a gente vai lá para o próximo dme que nós temos certeza que virá que é o da league 1 não tem como escapar é o da league 1 qual que é o grande detalhe se você for comprar agora eu acho que muitas pessoas já estão falando sobre isso o mercado vai estar um pouco saturado então eu não aconselho que você compre agora a não ser que você analise o preço e o preço esteja muito baixo esteja assim praticamente a custo a custo a preço de descarte e se não estiver dá uma segurada porque quinta-feira pela manhã teremos premiações e durante essas premiações você acha que essas pessoas vão estar pensando nos dme's da league 1 não a galera só vai estar pensando em tirar um cr7 melhorar o time algo desse tipo e é nesse momento que você pode aproveitar para fazer muitas muitas cois beleza uma carta que eu investi nela eu apostei nela e é uma carta que a gente fala constantemente que é o carvajal vamos lá a carta está saindo eu paguei abaixo de 15 mil nessa carta antes de eu viajar e agora ontem ela estava por 18 mil Lázaro vale a pena pegar essa carta vale a pena pegar essa carta só fique atento porque eu acredito que essa carta não vai bater mais do que 22 mil não acredito e mesmo assim vai ter aquele hype vai assim e eu estou falando no dme de garantia da dos potes da league 1 da série a team passou o hype desse dme de garantia irmão esquece o mercado vai cair bastante e a gente não sabe como que o mercado vai se comportar então o ideal é que você liste né pô comprou já bota pra listar ali vai depender muito do seu feeling eu vou colocar pra listar por 22 mil coins tá porque eu já garanto um bacana ali e vou tentar vender no hype do evento porque eu sei que posteriormente isso acaba sendo um pouquinho mais complicado e simultaneamente já vou ficar atento no mercado pra que pra poder comprar ali as cartas de investimentos da league 1 bacana eu quero trazer um vídeo exclusivo com guia de investimento então vou separar algumas cartas interessantes pra gente poder falar sobre a league 1 especificamente beleza então aguarde esse conteúdo eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo um forte abraço tchau fui